Estamos aqui na rua Rio do Maia Barroso, onde a comunidade vai fazer aqui uma rifa de uma cesta básica. Para que a comunidade está envolvendo as pessoas para fazer essa rifa, para fazer o trabalho de estrutura aqui nesta rua tão importante aqui no bairro do Upirã. E eu vou falar com os moradores aqui, aqui o nosso grande companheiro Renan, que vai falar para nós qual é o objetivo desta rifa em prol aqui da rua. Renan. Nós moradores aqui da rua juntamos com a comunidade, com as pessoas que moram aqui. E decidimos fazer uma cesta básica para que a nossa travessa cheia de mato, sol, loma, buraco, esquecida pelo poder público. Então nós resolvemos fazer a cesta básica para que a gente possa mandar ajeitar ela. E é isso, a fala aqui do Renan, segundo a informação aqui dos moradores, há muito tempo essa rua não recebe nenhum serviço de infraestrutura da Prefeitura Municipal de Baião. Então a gente pede atenção aqui do secretário, que possa também vir ajudar a comunidade aqui para fazer serviço. A rua precisa de vários serviços, entre eles a entrada aqui pelo bairro do Pilar, tem uma estrutura ali ao chão que prejudica realmente as pessoas de passarem aqui nessa rua. Então chamamos a atenção do secretário, do prefeito municipal também, que possa ajudar. Independente aqui da rifa sendo organizada pela comunidade, dessa cesta básica, que a comunidade vai contribuir com R$10, ali você também pode ajudar a contribuir. É só procurar com o Renan, procurar a Neide e demais moradores aqui da comunidade. Para a gente vai começar o verão agora, estamos vendo aí as crianças brincando aqui no meio da rua. Pode mostrar ali realmente o lixo dominando e matagal aqui esta rua tão importante do bairro do Pilar. Nós contamos com a sua contribuição, com a sua ajuda. Renan, quando é que vai ser o sorteio e quantas pessoas podem estar ajudando? Quem pode procurar a rifa pode ir aqui na comunidade, né Renan? Qual é mais ou menos quando a data que vocês vão fazer o sorteio aí desta linda cesta básica que está à disposição da comunidade para, em prol aqui da estrutura desta importante rua aqui no bairro do Pilar? Nós decidimos fazer aí dia 30. Contamos com a ajuda de todos, aí todas as pessoas que querem ajudar aqui na nossa rua, no nosso bairro. Procurar aqui, pode me procurar, procurar a Neide, que a gente está aí com a rifa para a gente vender, para a gente poder fazer alguma coisa aqui pela nossa rua. Muito bem, portanto aí, nas imagens aí, meu parceiro Moroni Freitas e Nilson Nonato fazendo uma blitz aqui no bairro do Pilar.